Fala meu covo, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje em Mafra. Por que escolher Mafra para morar aqui em Portugal? Sejam muito bem-vindos ao canal Kist na Europa. Eu sou Silvério Kist e hoje estou aqui para levar vocês numa viagem virtual pelo encantador conselho de Mafra em Portugal. Nesse vídeo vamos explorar as características únicas dessa região. Vamos mergulhar no estilo de vida, entender o custo de vida, conhecer o sistema educacional, descobrir os meios de transporte disponíveis, explorar as atividades econômicas e compartilhar algumas curiosidades interessantes. Então, prepare-se para conhecer Mafra de uma forma especial. Distância e transporte. Mafra está localizada a cerca de 40 quilômetros de Lisboa e oferece boas opções de transporte público, como trens e ônibus. Em Portugal, conhecido como comboios e autocarros. Os valores e os tempos de viagem variam de acordo com o meio de transporte escolhido. Os trens oferecem uma viagem confortável e levam, em média, 41 minutos, com um custo médio de entre Lisboa, entre Campos e Mafra, de 3,30 euros. Os ônibus também são uma opção acessível, levando cerca de 50 minutos, com um valor médio de 3 a 5 euros. Se preferir viajar de carro particular, lembre-se dos custos adicionais, como combustível e estacionamento. Em condições normais, leva-se aproximadamente 30 minutos de carro para percorrer a distância. Estilo de vida. Mafra oferece um estilo de vida atraente para aqueles que buscam um equilíbrio entre tranquilidade e conveniência. É uma cidade tranquila, com uma atmosfera pacífica e um ritmo de vida mais relaxado. Aqui, você encontrará belas praias, como a famosa Praia da Ericeira, que são pontos de encontro para surfistas e amantes do mar. Mafra é conhecida por ter um ambiente acolhedor, pessoas amigáveis e uma comunidade unida. Você terá a oportunidade de desfrutar de uma conexão perfeita entre a tranquilidade do campo e as comodidades da vida urbana. Educação. A cidade valoriza a educação e oferece uma variedade de instituições dedicadas ao ensino em diferentes níveis. Para os alunos do ensino fundamental, destaca-se a Escola Básica de Mafra, que se empenha em proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento educacional dos alunos. No ensino médio, a Escola Secundária José Saramago se destaca como uma instituição renomada, conhecida pela sua excelência acadêmica, e compromisso com o aprendizado dos alunos. Essa escola oferece um ambiente propício para o crescimento intelectual e pessoal, preparando os alunos para os desafios futuros. Além das escolas, Mafra também abriga a Universidade Sênior de Mafra, uma instituição voltada para o aprendizado contínuo e enriquecimento pessoal de pessoas com mais de 50 anos. Essa universidade oferece uma variedade de cursos e atividades que promovem o intercâmbio do conhecimento e estimulam a mente dos participantes. Saúde. Os centros de saúde fornecem cuidados primários, como consultas de clínica geral, enfermagem, vacinação, planejamento familiar e cuidados preventivos. Para os casos mais complexos, os pacientes são caminhados a hospitais próximos em Torres Vedras e Lisboa. Essa abordagem garante que os pacientes recebam os cuidados adequados de acordo com a sua necessidade. Moradia. O mercado imobiliário em Mafra oferece opções interessantes para aqueles que procuram alugar ou comprar um imóvel. No entanto, é importante ressaltar que encontrar um imóvel com preço razoável em sites de busca e imobiliárias é praticamente impossível. É necessário ir pessoalmente procurar com os proprietários. Segundo o site Remessa Online, a faixa de preços para o aluguel de apartamentos varia entre 500 e 1.500 euros por mês, dependendo do tamanho e da localização. Para aqueles que desejam comprar, os preços médios de apartamento estão em torno de 1.500 euros por metro quadrado. É fundamental mencionar que Mafra oferece uma diversidade de bairros e estilos de morada para atender às diferentes preferências e necessidades, fazendo com que os preços possam variar bastante. Custo de Vida Mafra oferece um custo de vida mais baixo em comparação com Lisboa, especialmente quando se trata de valores mensais de aluguel. Isso se torna uma grande vantagem, considerando que muitas famílias podem trabalhar em Lisboa, a cidade com salários mais altos do país. No entanto, é importante ressaltar que em comparação com cidades como Vizio, Castelo Branco ou Guimarães, os custos ainda não são os melhores. Apartamento de um quarto, em média, 550 euros por mês. Apartamento de dois quartos, em média, 700 euros por mês. Apartamento de três quartos, em média, 850 euros por mês. Além do custo de moradia, outros gastos comuns incluem Luz, água e gás para duas pessoas, média de 150 euros. Supermercado para duas pessoas, média de 300 euros, incluindo itens não essenciais. Serviços de internet, telefone e televisão, 60 euros por mês. Academia, 35 euros por mês. Transporte, passe unitário entre 1,50 a 2,20 euros, ou opções mensais de até 40 euros, dependendo das zonas percorridas durante o mês. Oportunidade de trabalho. Mafra possui uma diversidade de setores econômicos que impulsionam o seu desenvolvimento. Destaca-se os setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e turismo. Embora seja possível encontrar oportunidades de trabalho localmente, muitos moradores de Mafra também optam por trabalhar em cidades próximas, como Lisboa, aproveitando as vantagens de estar a uma curta distância de uma grande metrópole. Curiosidades sobre Mafra. Lá está o majestoso e incrível Palácio Nacional, um monumento histórico de Portugal que impressiona pela imponência e tamanho. Com seus mais de 800 quartos, é uma verdadeira obra de arte da arquitetura barroca. Além disso, Mafra é famosa pela sua longa tradição na produção de cerâmica, uma herança cultural que atravessa séculos. Chegamos ao fim dessa incrível jornada por Mafra Portugal. Espero que vocês tenham apreciado todas as informações e se encantado com as maravilhas desse conselho. Mafra oferece uma combinação única de qualidade de vida, custo acessível, educação, de qualidade e oportunidades de trabalho em um ambiente acolhedor. Se você está pensando em morar em Portugal, Mafra é certamente uma opção a ser considerada. Se você curtiu esse conteúdo e quer descobrir mais sobre morar na Europa e outras cidades de Portugal, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Beleza? Olha só, eu vou deixar aqui na tela um vídeo sobre outra cidade incrível de Portugal para você conferir. Não perca essa. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau.